Música Ora dois noves Música Bendito Jesus, bendita Maria Bendito José, a Sagrada Família Bendito José, a Sagrada Família Vamos com Jesus, Maria e José Seguindo a jornada que tão boa é Seguindo a jornada que tão boa é Bendito Jesus, bendita Maria Bendito José, a Sagrada Família Bendito José, a Sagrada Família Jesus e Maria e José Seguindo Jesus vai no meio E todos três andando Jesus vai no meio E todos três andando Bendito Jesus, bendita Maria Bendito José, a Sagrada Família Bendito José, a Sagrada Família Vamos com gosto e a viva fé Vamos com Jesus, Maria e José Vamos com Jesus, Maria e José Bendito Jesus, bendita Maria Bendito José, a Sagrada Família Bendito José, a Sagrada Família Bendito José, bendita Maria Bendito José, o meu coração Bendito Jesus, bendita Maria Bendito José, a Sagrada Família Bendito José, a Sagrada Família Esta alma em vida, a minha já não é Eu dei a Jesus, Maria e José Eu dei a Jesus, Maria e José Bendito Jesus, bendita Maria Bendito José, a Sagrada Família Bendito José, a Sagrada Família Jesus e Maria e José Bendito na glória do Pai E do Santo Espírito Na glória do Pai E do Santo Espírito Bendito Jesus, bendita Maria Bendito José, a Sagrada Família Bendito José, a Sagrada Família Bendito José, a Sagrada Família Bendito José, veremos believe Ee